Eu tenho mais a que fazer, ao invés de estar assistindo uma besteira dessa, um deputado federal que se presta, ele não anda xingando ninguém, tá provado que se a Caixa Econômica Federal fosse pauta desse deputado, sairia na relação que vai sair em breve e não está o nome de Cururubu. E tem mais uma coisa, deputado, V. Ex. chegou aí de paraquedas, mas quem ajudou a preparar essa casa que você está hoje, a Prefeitura de Cururubu, uma parte fui eu, com dinheiro suado, com gasolina, ajeitei tudinho para V. Ex. estar aí, cantando de gado. Ah, e tem mais uma coisa, nesses 20 anos de política, eu aprendi uma coisa. Às vezes, a gente não entra na política por conta dos nossos amigos ou adversários, mas tem hora que a gente se doa completamente na política por conta dos nossos adversários. Cururubu 2024. Aguarde aí.